O que há para julho? Este mês, a NASA está comemorando o 20º aniversário da Missão ao Polo 11, fazendo o primeiro imposto humano na Lua, enquanto aguarda com expectativa o futuro da exploração lunar, então este mês, uma edição especial do O que há? Aqui estão 5 coisas sobre a Lua que você pode compartilhar com outras pessoas quando você está olhando para o nosso satélite natural. A que distância está a Lua? A Lua está mais longe do que as pessoas costumam pensar. Um bom número de estádios para lembrar é que a Lua está a cerca de 1 quarto de milhão de quilômetros de distância, ou cerca de 400 mil quilômetros. É uma lacuna tão grande que você poderia colocar os outros 7 planetas grandes no espaço entre os dois mundos. Astronautas de 3 das missões Apolo, incluindo Apolo 11, colocaram refletores especiais na superfície da Lua que são ainda usados para determinar a distância com extrema precisão. Na verdade, eles revelaram que a Lua está se afastando da Terra por cerca de 1 polegada e meia por ano. Qual tamanho da Lua? Esta é a outra aproximação fácil de lembrar. A Lua tem cerca de 1 quarto do tamanho da Terra em diâmetro. É tão grande quanto os Estados Unidos. Qual é a cor da Lua? A Lua não emite sua própria luz. Reflete a luz do Sol. E de perto, a superfície da Lua é na maior parte cinza, como o asfalto velho e gasto. Porque sempre vemos o mesmo lado da Lua. Agora pode não parecer, mas a Lua realmente gira em seu eixo, muito parecido com a Terra. Nós sempre vemos essencialmente a mesma face da Lua, porque orbita em torno da Terra na mesma quantidade de tempo que leva para girar. A razão está relacionada com a gravidade e as mesmas forças que causam as marés de áreas dos oceanos. Uma nota lateral é que, desde a sua rotação, realmente não há lado escuro permanente da Lua. As fases de mudança da Lua demonstram como a porção de sua superfície, que é iluminada pelo Sol, gira ao redor da Lua a cada mês, ao longo do dia lunar. Quais são as áreas escuras da Lua? Uma das principais coisas que você recebe quando observa a Lua é que tem esses brilhantes e áreas escuras em toda a sua superfície. Todo mundo está familiarizado com o homem da Lua, certo? As áreas escuras são conhecidas como mar, palavra latina para mares. Mar do nar são bacias bucânicas, criadas no rescaldo de impactos antigos, bilhões de anos atrás. Após os impactos, as crateras se encheram de lava, que eventualmente resfriou para formar planícies escuras e suaves. Uma das mais famosas mar é o Mar da Tranquilidade. Este foi um local de pouso escondido para Apolo 11, em parte, porque era bastante suave e nivelado. Para localizar o Mar da Tranquilidade, procure essas duas grandes marcas escuras que se sobrepõem. Se você está de frente para o sul, eles estarão ao lado direito da Lua. Na Tranquilidade, é a melhor das duas e a milha de pouso da Apolo 11, que está bem aqui. Cinquenta anos depois, a NASA continua a revelar os segredos da Lua com um olho para enviar os próximos astronautas humanos lá no futuro próximo. Aqui são as fases da Lua para a Júlia. Você pode aprender mais sobre Apolo e os planos futuros da NASA para a Lua em NASA.gov, e sou Preston Dyches, do Laboratório de Propulsão Ajado da NASA, e isso é o que há para este mês. E o que há? Sim, o que há? A zula dovos? Não acho absolutamente universal. Tem gente de mim diferençoa que a partir de... A zula dovos significativos é Rio de Janeiro.